Oi, eu sou o Fake, bom, eu só tô aqui no início rapidinho pra dar um aviso, não pula daqui porque é muito importante que você pode ganhar um Minecraft original e uma capa do Optifine fazendo os passos que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Bom, muita gente vem me perguntando se eu vou pra BGS esse ano, e sim, eu vou pra BGS, ok? A BGS vai acontecer lá em São Paulo e eu vou pelo stand da Nine Tales, que é uma produtora de jogos indie, pra compensar eles por isso, porque tipo assim, eu não vou precisar pagar nada e eu vou ficar todos os dias lá, inclusive o dia de imprensa, o que vai ser uma parada tipo muito maneira, porque eu vou poder gravar e mostrar tudo pra vocês, tá ligado? E pra retribuir isso eu tô fazendo então essa parada que é o seguinte, isso vai ajudar tanto eu quanto vocês e também a produtora, ok? Então é o seguinte, o primeiro link da descrição hoje não vai ser da OverMC, que é minha loja de Minecraft, o primeiro link da descrição vai ser o canal do YouTube da Nine Tales, ok? É o seguinte, o último vídeo deles é o vídeo que tá aqui no primeiro link, vou deixar o vídeo, não o canal, o vídeo aqui que tá na descrição é um vídeo onde é o trailer do jogo, que ele mostra um pouco que tal, o jogo tá na fase beta, que é tipo bem no início ainda, e ele tá na demo, ok? Tipo lá na Steam, só falta algum tempo pra Valve acabar liberando o jogo e vocês vão conseguir baixar lá na Steam o jogo E é o seguinte, o jogo tá na beta, então tipo não tá completo ainda, mas já tá muito, muito irado, velho, tipo é um jogo que mano, é muito da hora O nome do jogo é The Legendary Player, é um jogo tipo, muito, mano, é muito maneiro, é um jogo de aventura, tá ligado? E eu queria que vocês fossem lá e dessem uma força, e referente ao Minecraft original é o seguinte, caso você queira ganhar o Minecraft original você vai ter que fazer três coisinhas, mano, é três coisas bem de boa, tá ligado? Não é difícil A primeira delas é ir no primeiro link da descrição, deixar o like lá, e caso você queira comentar o que você achou do jogo, dando críticas positivas, construtivas e tal, mano, vai lá, faz o que você quiser, tá ligado? Mas é muito, muito importante que você deixe o like e se inscreva no canal deles, por quê? Não tem como a gente saber quem foi a pessoa que deu o like, então você precisa dar o like e se inscrever Ah, mas por que eu vou dar o like? Porque a gente vai acabar verificando se você realmente deixou o like e se inscreveu lá no canal, beleza? E o segundo link vai ser o link do Facebook, é, o Facebook lá da Ninetales, e é só você chegar lá, curtir e seguir a página, pronto, é muito fácil, então vai ser dois Minecraft e duas capas originais, beleza? A meta pra esse sorteio ser encerrado vai ser 300 likes no vídeo lá, que tá aqui no primeiro link da descrição, beleza? Então é muito simples, é só você chegar lá, seguir a página, curtir a página, e você já vai estar participando, porque lá tem seu Facebook, ok? Então eu vou conseguir falar com você, e o segundo método é indo lá, deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? O resultado do sorteio vai ser no meu canal mesmo, tá ligado? E provavelmente vai ser em live, então também fica esperto lá no meu Twitter, que acho que a maioria de vocês já seguem, que eu vou estar falando o dia que vai ser, mas eu também vou comentar aqui no canal, beleza? Pra ninguém ficar perdido e tal. Então, mano, corre aí, primeiro e segundo link da descrição, então agora bora pro vídeo, que hoje é a parte 2 de eu usando a hack aí pelos servidores de Minecraft que permitem. Então é isso aí, bora pro vídeo, não esquece das paradas que eu falei, é nóis, valeu, falou e fomos! E beleza galera, depois desses anúncios aí, tão aqui já com o Uzuni, porque hoje vai ser, mano, hoje vai ser louco, é sério. E é o seguinte, antes de mais nada, eu só quero falar que hoje não vai demorar tanto, quem viu meu último vídeo de eu usando hack, sabe que isso demorou demais. Esse daqui não vai demorar tanto, porque eu acho que o servidor não vai estar lotado, eu espero muito. E é isso aí então, lembrando que isso daqui não é incentivo pra ninguém usar hack, eu tô usando hack num servidor que pode usar hack, ok? O servidor permite, então vamos lá. O servidor desse daqui, ó, play.wizardhacks.com vai estar aqui nos comentários, beleza? E bora entrar lá então. Deixa o login, vamos lá, vai, 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 vai. Clou, caraca, já tô de uzuninho. Ah, mentira que só tem eu. Ah, só tem eu, véi. Ah, eu apertei F e eu comecei a voar aqui. Tá, calma, não é isso aqui que eu quero. Ah, mentira que tem três pessoas online só. Mentira, mano. Tem três pessoas online? Nossa, já tô com... Velho, o ruim é que só tem três pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar pro meu Insta agora, falando que eu tô aqui nesse servidor, vamos ver as pessoas que vão entrar. Eu também vou gravar pro Twitter. Então, se você não me segue, velho, me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram. Vou gravar aqui um vídeo pedindo pra galera entrar nesse IP e vamos esperar alguém entrar. Galera que tá aí no Twitter ainda online, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu preciso gravar esse vídeo ainda hoje. Tô gravando aqui e você quer aparecer no vídeo, entra aqui, o IP vai tá aqui em cima desse post. Então, entra aí, o servidor é pra 1.8, beleza? Vocês vão entender mais no vídeo de amanhã. Vocês vão ficar meio putos comigo quando vocês entrarem, mas vocês vão entender, beleza? Então é isso, entra aqui, vai tá aqui em cima o IP, beleza? É nóis, valeu pela ajuda. Beleza, galera, já postei no Twitter. Enquanto isso, enquanto a galera não entra, o vídeo ainda tá em venda, porque eu gravei do meu celular. Eu vou dar uma configurada aqui. E beleza, galera, já tô aqui. Eu só quero configurar aqui antes. Eu já postei no Twitter e vamos ver o que vai acontecer. Eu só quero colocar aqui as paradas. Antes que knockback, a gente coloca bastante, beleza? Kill aura também a gente coloca bastante. Reach, fove, rotate. Mano, eu vou colocar tudo, moleque. Eu vou ficar doidão. Vamos ver o que mais tem. Mob, animal. Mano, eu vou bater em tudo. Trigger bot. Mano, eu vou... Meu Deus, eu vou ficar bem louco. Auto block, beleza. Acho que eu vou colocar esse trigger bot também, pra eu mirar na pessoa. Mano, acho que tá bom, hein? Beleza, aqui em movimentos eu vou ativar o sprint, né? E o fly é só apertar F. Beleza, mano, acho que... Mano, ninguém entrou ainda. Deixa eu ver se o vídeo já chegou pra ser postado. Ah lá, já veio o primeiro cara. Só clicar na espada de Dima. Go, go, go. Beleza. Mandei a cal aqui. Baquite. E eu vou de tanque. Cadê a galera aqui? Entrou um pouco de gente. Beleza, pro horário que tá, tá bom. E já tem um cara aqui. Já tem um cara aqui. Já vou atacar ele. Já vou atacar ele. Já vou atacar ele. Ó o cara aqui, ó. Esse daqui é inscrito. Esse daqui é inscrito que eu tô ligado, ó. O cara já deve tá puto comigo. Matei. Matei o inscrito. Ih! Matei o inscrito. Meu Deus. Meu Deus, que doideira. Matei outro. Matei outro inscrito. Esse daqui também tá louco. Acho que esse daqui também é inscrito, será? Nossa, velho. Os caras aqui tem muitos caras de hack ainda. Meu Deus. Mata os caras aqui. Nossa, mano. Ó o Norman. Entrou o Norman aqui. Mentira. Eu tô olhando o chat enquanto eu mato os caras. Pra quem não conhece o Norman, é o Norman Team. Acho que todos vocês aí que curtem HG e tal conhecem o cara, né, mano? Pô, o cara é um mito dos PVP. E tá aqui. Moleque, só vai. Ó o Fórmulos aqui. Valeu, mano. Valeu, mano. Boa sorte. Valeu. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ui, eu vou morrer. Eu morri. Beleza. Barra kit e vai. Meu Deus, escrevi tudo errado. Eu consigo digitar enquanto eu bato, mano. Eu sou um mito, né, velho? Já tem uns caras aqui. Ó o Norman. Ó o Norman. Ó o Pai Norman aqui. Vai morrer já. Caraca, eu já ativei logo o quê? Force Fieldzão. Caraca, come, come. Meu Deus, mano. Não, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Calma. Pera, eu não consigo sair do lugar. Pera. E só vai. E só vai. E só vai. Olha eu batendo nos caras. Vem, galerinha. Vem pro PVP. Vem pro PVP. Ó o Pai Norman aqui. Ó o Norman. Ó o Norman. Ó o Norman. Ó o Norman. Matei o Norman. Já foi o Norman. Já mandei o Norman. Já mandei o L nele. Meu Deus. Eu não tô nem clicando. Olha. Eu tô... Mano, eu tô... Eu tô sem usar a mão. Ó. Vou matar uns caras aqui. Suave. Ó o Norman morrendo pra mim. E olha só. Só tô matando os caras aqui, né, mano? Os caras... Ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ó, vamos ver aqui. Beleza. Nossa, agora aparecem os nomes. Cadê o Pai Norman? Cadê o Norman? Cadê o Norman? Ah, o Norman tá ali. Ah. Beleza. Vamos chegar aqui nos caras. E a galera... Ó o Lully. O Lully fazia umas tammy pra mim. Chega aí. Chega aí. Eu acho que é ele. Sad Lully. Eu não sei se é ele. Por causa desse Nick. Mas enfim. Se não for, é nóis. Vamos ver aí. Caraca, o cara aqui tá doidaço. Esse cara aqui tá doidaço. Não, não, não. Não, eu quero matar ele. Uh, droga. Opa, chegou um amiguinho aqui. É o Narutinho? Eita, minha textura aqui tá meio ruim. Beleza. Falou, Narutinho. Mas aí era escrito. Eu tenho certeza que era escrito. Narutinho, ó o nick do cara, mano. Certeza que o cara era escritão. E é isso aí. Eita, já vão... Já tá a galera aqui gravando, né? Eu sou fake hack e postando lá. Mas esse servidor permite lembrando. Então não tem problema, né? Ó o Normantinho. Ó o Normantinho. Você vai querer x1, Normantinho? Você vai querer x1, Normantinho? Ai. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer ainda. Ai, eu ainda vou morrer. Ai, matei o Norman. Ih, matei o Norman. Vou mandar um L aqui. L, L. Um loser, né? Pra ficar esperto. Ih, ele saiu. Ele desconectou. Acho que ele vai baixar hack. Eu acho que o Norman vai baixar hack. Ó o cara aqui. Esse aqui é escrito. Esse aqui acho que foi o primeiro que entrou, não foi? Vamos ver se eu vou conseguir matar. Ih, achei fácil. Achei fácil. Esses meus escritos estão muito ruins ultimamente. Tô falando. Galera, olha. Eu acho que é o seguinte. Jogar sem as mãos é habilidade, né? Muita gente acha, ah, é hack, alguma coisa assim. Mano, é habilidade. Ó, pense em bater, ó. Aqui, ó. Tô pensando no meu jitter click, tá ligado? E ele vai se reproduzindo no jogo. É assim mesmo. Esse aqui já tá morto. Vem aqui. Vem aqui. Já bato nos dois. No narutinho e no cara aqui do meu lado. Ó, vou até deixar de F5 aqui pra vocês verem que eu não tô brincando. Que aqui o bagulho é louco mesmo, ó. Olhando pra cima e entregando. Só vai. Só vai. Ó o narutinho morrendo. Ai, meu Deus. Esse narutinho vai acabar me ganhando. Ih, matei alguém? Não sei. Mano, eu sou o melhor jogador de todos. Se tivesse um servidor de HG que pudesse hack, mano... Ia ser doido, hein? Pena que só tem de PVP. E são dois servidores só que eu conheço. Se você... Opa, matei um cara. Matei um cara. Nem tava vendo. Só tava no poder do pensamento. Meu Deus, chegou um cara chitadaço aqui. Mano, esse cara tá louco. Vamos ver o que mais dá pra fazer de maneira aqui, ó. Que o aura... Ah, que o aura eu já tô... Aqui, auto-desconnect, projectile, auto-armor. Eu não tenho mais armadura pra colocar, senão... Ia ser bom. Mas acho que agora eu tô no máximo. Acho que agora eu tô no máximo. Inclusive, ó. Olha a velocidade dos deuses aqui, moleque. Quem precisa de fly com essa velocidade aqui? Come aqui? Só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos. O bonde da... Do... Que isso, velho? Olha o que eu tô... Mano, olha o meu estado. Ih, eu vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui. Matei. Matei. Peraí que tem alguém me atacando aqui. Eu não tô sabendo muito bem. Bom dia, senhor. O senhor está me atacando? O senhor acabou de falecer. Acabou? Esse cara aqui, quem que é? Ah, esse cara aqui é o cara das flechas, né? Beleza. Ele acha que ele vai acertar... Ele acertou o homem mais rápido do mundo. Esse cara é um lord mesmo. Ih, tá morto. Tá morto. E esse daqui? Esse daqui? Nossa, ele vai comer maçã? Caraca, o cara come a maçã mais rápido do que a luz. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Esse acho que é muito mais da hora do que o outro servidor, né? O outro servidor era tipo... Sei lá, meio bosta. Ele era meio ruim o outro servidor pra usar hack. Por mais que também não tinha staff, não tinha nada. Era... Tipo, dava pra usar hack da hora. Só que aquele outro servidor não era tipo de PVP assim, tá ligado? Eu nem encontrei ninguém naquele vídeo. Acho que esse daqui que tá maneiro... Olha o cara aqui. Olha o cara morrendo pra mim. Ah, você acha que você vai ficar impune, rapaz? Você acha que você vai ficar impune, meu jovem? Como que esse cara não morre? Ah, acabou de morrer. Não morreu? Não, esse cara não morre mesmo. Quebrei a parada do cara e o cara não morreu. Que isso? Ah, agora ele morreu. Tá ali. Ai, não. Vou, 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 vou. Sou fake, vou, sou fake. Vou, beijar a flor. Caraca, meu mouse tá se mexendo sozinho. Olha isso. Que isso, velho? E, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? É... Mano, a galera ainda tá jogando aí. Os caras são bem loucos, velho. Os caras tão gostaram do zahack aí, pelo jeito. Mas é isso. Deixa o seu like aí se você gostou. Não esquece de participar lá do sorteio que eu falei no início do vídeo. É nóis, ó. Um salve aqui pra galera que entrou. Os moleque BR aqui que entrou. É nóis. Valeu, falou e tchau.